A produção industrial do Paraná cresceu acima de 8% em janeiro. Foi o melhor resultado do país, já que segundo o IBGE, o indicador nacional teve queda de 2,6%. A fabricação de veículos automotores foi a que mais cresceu no Paraná no primeiro mês deste ano, se comparado com janeiro de 2018. A alta de 28,8% foi na demanda interna, o que sinaliza a recuperação da economia. A cadeia automotiva, ela por si só tem uma capilaridade muito grande de várias atividades econômicas atreladas a ela. Quando ela cresce, principalmente puxada pela demanda, uma recuperação da demanda do mercado interno, isso tem um impacto positivo não só na indústria, mas em toda a cadeia econômica do Estado e do país. A segunda maior elevação foi no segmento de combustíveis derivados do petróleo, 25,8%. Mas em janeiro do ano passado houve queda. A produção de máquinas e equipamentos aumentou 10%, principalmente na agroindústria, já que esta é uma atividade de grande peso no Paraná. O Estado teve o melhor índice de crescimento de produção industrial do país, 8,1%, o que surpreendeu até os economistas. Repetir ou chegar perto deste número depende do andamento das reformas encaminhadas pelo governo federal. Um novo governo que gerou bastante otimismo na atividade produtiva, né? A esperança agora é que esse otimismo se reverta em aprovação daquilo que foi falado para a sociedade. Uma vez que isso ocorra ao longo do tempo, principalmente com a reforma da Previdência, se isso de fato ocorrer ao longo do primeiro semestre, isso pode ter impacto positivo na atividade industrial ao longo do ano. Aí a força da agricultura do Paraná, a industrialização mesmo que tardia, que ajudou o Estado, também mérito da administração anterior, apesar dos problemas de corrupção denunciados, mas que pelo menos fez o controle do caixa do Estado. E isso tudo criou esse ambiente positivo. E também porque o novo governo do Estado mostra ter uma sintonia com o governo federal. Isso cria confiança, possibilidade de um atendimento melhor para o Paraná, que sempre teve um atendimento muito ruim do governo federal em todos os governos, até por falha da nossa própria representação política. Agora tem um quadro que parece que vai ser mais positivo para o Estado.